Enem de 2016. A invenção e o acoplamento entre engrenagens evolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relogioeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é... Então, olha só. O motor está aqui. O motor está aqui, que está na engrenagem A. E ele está ligado na engrenagem B. São engrenagens, não é? Com uma velocidade linear igual. Se não, simplesmente vai estragar. Um dessas engrenagens vai acabar saindo. Mas a velocidade angular, ela é diferente. Então, vai depender do tamanho. Então, nós podemos olhar aqui, olha só. A engrenagem A e a B, se nós compararmos, a B é três vezes maior do que a A, não é? Então, se ela é três vezes maior... E olha só. Quem que vai girar mais? A pequena ou a grande? A pequena, não é? Enquanto a grande dá uma volta, a pequena vai dar várias. A pequena tem 18 RPM. Se a diferença é de três, então a grande é só a gente dividir, porque ela vai girar menos. Então, eu vou fazer assim, olha. Do A para o B, nós vamos pegar 18 dividido por 3. Isso aqui vai dar 6. Então, 6 RPM. 6 RPM é a engrenagem B. A B e a C estão ligados pelo mesmo eixo. Se estão no mesmo eixo, o mesmo eixo, a velocidade angular é igual. Então, a quantidade que um girar é exatamente a quantidade que o outro vai girar também. Então, o do C continua sendo 6 RPM. Agora, o C está ligado ao D. E se a gente analisar o C com o D, também é três vezes maior. Então, como o C é menor, então significa que o D vai girar menos vezes. Se ele vai girar menos vezes, então eu vou dividir de novo. Então, do C para o D, nós vamos pegar 6 dividido por 3, que vai dar 2 RPM. E, M. Ok? Então, letra B. E, M. Então, o C para o D. Obrigado.